Seja bem-vindos a mais uma parte de Kingsway aqui no canal do Zang, já vou começar com terríveis notícias, que a gravação que eu tinha feito por algum motivo, o negócio não funcionou, fui testar depois como é que ficou a gravação, aí o som ficou mega bugado, sei lá o que aconteceu, e como o jogo dá auto-save, não tem como eu jogar de novo o que eu já fiz, então, resumindo o que eu fiz, eu destruí lá o primeiro farol do chefe ao que eu apanhei com o meu mago da outra vez, e eu tô tentando achar o próximo, porque eu preciso acender mais dois, mas até agora eu não achei nada, então eu tô só aqui explorando as regiões, Então, eu já tô level 9, tô batendo de 11 a 14, eu tô mega OP com esse carinha aqui já, eita, mesmo morto o bicho que tá batendo, Living Seed, pode vir a ser útil, e eu não acho o outro farol do jeito nenhum, opa, Esqueletonite deve ter a caveira que eu quero, hein, Ah, tá muito cheia minha bolsa, tá, joga esse escudo fora, joga esse anel fora, joga esse small shield fora, que eu preciso dar caveira, Então, eu não quero nada na cidade, na real, eu só preciso achar o próximo farol, Shadow Banner com 83 de vida, velho, louco, Agora os inimigos que estão vindo pra valer, Eu tô quase evoluindo, então eu não vou gastar poção, Tá, eu não quero entrar nesse lugar não, ah, eu achei aqui o segundo, ae, Só que eu preciso ganhar esse level antes de eu entrar lá, se não eu vou morrer, Então, vamos aqui matar esse bicho, e quem sabe ele me dá o level que eu preciso, Nossa, ainda não, falta muito pouco, pode aparecer mais um ainda no caminho, Tá, mas eu não queria que aparecesse você, porque esse bandido ele bate do ida, E ele desaparece, ele fecha minha aba, basicamente, Agora, level up, ae, Stone skin, reduziu o dano em 10% permanentemente, Na próxima vez que eu iria morrer, eu não morro, e curo minha vida inteira, e eu perco esse skill, Tá, é muito boa, mas eu vou pegar Stone skin que reduz o dano, e se eu reduzir o dano eu não morro de qualquer jeito, Então agora vamos aqui pro segundo farol, Vamos aproximar, vamos acender, e agora o bicho tem, nossa, o bicho tem 300 de vida, Mas já tomou 67 de dano do meu ataque de fúria, que eu sacrifico uma parte da minha vida pra dar dano nele, Então, toma aí meu filho, ele tá batendo 20, é isso? Então eu tenho que tomar cuidado, cadê minhas poções, cadê minhas poções? 100 de vida, vamos lá que dá, vamos lá que dá, vamos lá que dá, Vamos lá que dá, usa poção de magia aqui, usa bolster, Usa mais uma poção, Eu tô com medo do último bicho que eu vou enfrentar desses farol, nossa, nossa, ui, quase que eu morri velho, nossa senhora velho, Eu posso pegar a espada dele, eu preciso de 47 de força, então vamos colocar mais força, Que assim que possível eu quero pegar essa espada pra usar, o que isso aqui faz? As poções curam mais, é bem interessante, War Axe, 4x7 de dano, a minha espada dá de 5x7, então não quero, Eu consigo carregar isso aqui? Caramba, qual que é o peso dessa espada velho? 11, o que eu posso jogar fora? Scroll of Burn, eu vou usar uma scroll of heal aqui pra me curar, não curar muito né, mas, Vamos jogar esses scrolls de magia fora, não pesa quase nada, então não vai adiantar muita coisa, Caveira pesa 1, Tá, eu não sei o que eu vou tirar pra carregar esses negócios, eu preciso muito guardar essa espada, Throw away, joga essa pedra fora aqui, Strange Stone, Way Crystal, Antídoto, Eu vou usar essa poção aqui, se tiver mais alguma poção de vidro não tem nenhuma, nossa to muito ferrado, Tá, agora acho que eu consegui pegar, caramba velho, eu preciso tirar 0.530 de peso, Beast Eye pesa quanto, não serve, Feather of Transformer faz o que mesmo? Tá, não sei, eu vou tirar essa pedra aqui, Então você vem comigo, vamos usar esse cristal aqui, Oxi, por que não? Esse aqui eu não vou conseguir pegar, Ah, consegui, ótimo, então calma aí, loot continue, acendi o negócio, então eu não consigo usar, nossa, a chance de eu morrer agora é muito alta, A falta acender um farol, e eu to longe de qualquer cidade que eu possa encontrar aqui, ferrou senhoras e senhores, acho que eu vou morrer de novo, Ah, o que que eu faço? Será que esse negócio me manda pra... Ué, eu usei a pena e não fiz nada... Poxa, eu achei que usar, usar esses cristais ia mandar pra alguma cidade... Mas se não manda eu tô ferrado, eu vou morrer até chegar em alguma cidade... Vamos tentar vir pelo caminho que eu fiz... Nossa senhora, eu vou morrer muito velho... Se aparecer um daqueles bandidos eu morri... Por favor, trope uma poção... Eu preciso sobreviver mais dois caminhos, só isso... Só isso, eu chego na cidade e eu descanso... Não velho, eu usei o ataque errado, fodeu... Nossa... Eu tô com oito de vida... Eu preciso chegar na cidade, por favor, jogo... Por favor... Por favor... Por favor... Não, corre, corre, corre... Não velho, eu vou morrer, não... Eu vou morrer... Merda... Ah, velho, eu falo... Nossa, eu tava indo muito bem nessa, cara... Noooossss... Ah, eu não sei se eu continuo... Esse jogo aqui é muito... Caramba, eu enfrentei um boss e eu fiz o caminho que eu já tinha feito... Sem bicho nenhum e apareceu o bicho no último e não deixo nem eu escapar, velho... Ah, eu não sei se eu faço mais... Se com o Guerreiro não deu certo... Ah, sei lá... Depois eu tento fazer esse jogo de novo... Eu... 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 Começo a gravar depois que eu derrotar os dois boss já... Aí... Já pega a partir daí... E não fica sofrendo tanto... Então, se você gostou, deixe seu like aí embaixo... Vejo vocês na próxima parte de Kingswave... E tchau... 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 Tchau...